Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Júnior e hoje nós vamos aprender a pintar um casebre. Essa é a paisagem que nós vamos fazer daqui a pouco na nossa aula de hoje. Então se você gostou dessa paisagem aqui e está doido para saber como é que nós vamos pintar ela, já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho que a gente vai começar a nossa aula agora. Então pessoal, vamos começar a nossa lição de hoje. Hoje nós vamos pintar um casebre e para começar a nossa pintura, para começar a nossa aula, nós vamos utilizar aqui o carvão vegetal para riscar, fazer o desenho da casa aqui na tela. Lembrando a vocês que já já a gente já vai estar com um site disponível para vocês adquirirem todos os produtos, que nós usamos aqui nas nossas aulas no YouTube, você pode adquirir na nossa loja virtual, que já 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 vai estar disponível para vocês acessarem e verem o que tem de interessante por lá. Aqui nós fizemos o risco da casa, vamos fazer uma linha aqui de horizonte, com algumas vegetações para a gente formar aqui a paisagem. Vamos começar a colocar a tinta aqui na nossa paleta, um pouquinho do violeta permanente escuro. Agora a gente vai colocar aqui um pouquinho de verde oliva para fazer aquela mistura que nós sempre fazemos nas nossas aulas. Lembrando que hoje nós estamos trabalhando com tinta acrílica. Vamos a mais cores, aqui temos o laranja. Essa cor laranja aqui, da referência 1009, é uma cor fluorescente, da cor fixe. Amarelo escuro agora, número 302 da Acrylex. Cor de carne clara, número 310 também da Acrylex. E um pouco de sombra queimada também da Acrylex, número 356 de referência. E por último a gente vai colocar um pouco de tinta branca aqui, branco de titânio mesmo, da Acrylex. Então vamos começar a nossa aula. Vamos entender que a luz dessa paisagem está vindo desse lugar, certo? Então essa parte da frente da casa vai ficar clara. E essa outra parte aqui, que está fazendo a sombra, vai ficar escura. Então nós vamos usar tintas mais claras nesse lugar, tintas mais escuras nesse outro. Então vamos começar usando o branco aqui desse lado. Reparem a importância de usar o carvão vegetal. Se vocês derem uma olhada, quando eu espalho a tinta branca sobre o carvão vegetal, os resíduos do carvão vegetal diluem junto com a tinta. Então não vai ficar nenhuma marca de lápis no meu trabalho, depois de pronto. Justamente por isso que eu uso o carvão vegetal e não o lápis grafite. Então a gente já espalhou um pouco do branco aqui. Vamos mesclar um pouquinho do amarelo. Nesse momento a gente está usando o pincel número 12, tá pessoal? Não falei antes, mas o pincel que a gente está usando é o número 12 da Condor. Um pincel chato. Vamos deixar a parede do casebre sujinha, né? A gente vai usar aqui, ó, sombra queimada. E aqui em cima nós vamos fazer uma sombra. Aí depois nós vamos pegar mais branco e misturar com essa sombra. Sempre colocando o amarelo e o branco para deixar essa parte clara. Lembrando que essa parte aqui é a parte que está no som. Agora nós vamos colocar um pouco do médium acrílico para diluir a tinta. Vamos usar um pincel mais fino agora nesse momento, o número 4 chato da Condor também. Ó, e agora a gente vai colocar um pouco do médium misturando as cores. A gente dá um acabamento na nossa pintura. Pronto, essa parte aqui nós já terminamos. E agora nós vamos começar essa outra parte aqui. Vamos voltar a usar o pincel maior. Dessa vez nós vamos usar mais o sombra queimada. porque é a parte que está realmente na sombra. Então vamos misturar um pouco aqui com o branco. E vamos pintar a parte mais escura do trabalho. Vamos voltar a usar agora o médium, que é para diluir. E vamos colocar um pouquinho de laranja aqui. E toda a parte que fica junto ao telhado, ela sempre fica mais escura. Porque ela vai estar numa sombra ainda mais completa do que o restante da parede. Mesma coisa aqui, ó. A gente pode fazer exatamente isso. A parte que fica próxima ao telhado, nós vamos deixar mais escura. Continuando aqui, nós vamos fazer uma mescla, né, do violeta permanente escuro com verde oliva. Podemos até usar um pouquinho aqui do médium, para diluir um pouco a tinta. Vamos fazer uma espécie de cor preta aqui, um marro bem escuro, para a gente fazer o telhado, tá? Então a gente vai pintar a parte do telhado aqui, ó. Com essa mescla. Puxar esse outro lado aqui. Puxar esse outro lado aqui. Certo, agora a gente vai clarear, colocar as telhas dela, sobre a casa. Mas aí você vai me perguntar. Alex, e as portas da casa? Vamos fazer isso agora. Vamos fazer essa mistura, continuar fazendo a mesma mistura aqui, do verde oliva com violeta permanente escuro. E nós vamos puxar duas janelas aqui. E a porta aqui, da casa. Certo? Com o pincel menor agora, o número 4, nós vamos pintar as telhas da casa. Quais as cores que nós vamos usar? O laranja e o amarelo. Nesse momento da pintura, a gente vai botar bastante tinta no pincel. Isso aí fazendo algumas batidinhas, bem leve. Pessoal, lembrando que nós vamos, no final desse vídeo, nós vamos alencar todos os materiais que nós estamos usando agora, tá? Então assistam o vídeo até o final, que vocês vão saber todos os produtos que nós usamos aqui, com a marca, a numeração, tudo certinho. Não deixe de assistir o vídeo até o fim. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. A nossa casa já está ganhando um aspecto mais claro, mais bonito. Nós vamos clarear ainda mais o telhado. Agora nós vamos usar o amarelo, mais claro, né? Ó. Vamos fazer batidinhas também em alguns lugares. Acho até melhor a gente parar de usar esse pincel e usar o número 0, que é esse aqui. A gente tem como botar a quantidade menor de tinta no pincel e dar batidas mais precisas. Agora nós vamos usar o chato número 2, a condo, pra dar o toque final do telhado, que é com cor de carne clara. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora com a parte mais clarinha das cores. Fica muito bonito quando a gente faz uma paisagem e coloca um casebre, né? Então, vocês que já assistiram as outras aulas, quando a gente ensinou a fazer árvore, a gente pode fazer uma... montar uma paisagem bem bonita, colocando um casebre assim, uma árvore das que a gente já ensinou aqui atrás, né? Atrás dela. Fica muito bonito. Vou deixar o link aqui pra vocês agora, da aula que nós fizemos de árvore florida. Pra você que já quer começar a montar a sua própria paisagem, sem precisar copiar de outras pessoas, você já pode fazer um casebre, colocar uma árvore, umas nuvens, como... Também vou deixar agora o link das nuvens, pra gente colocar umas nuvens aqui. Então, você já pode ir assistindo os outros vídeos do nosso canal e ir montando a sua própria paisagem. Vamos clarear mais um pouco aqui, ó, a casa. Deixar ela mais clara um pouquinho. E agora, por último, nós vamos deixar essa tinta bem ralinha pra gente pintar aqui o chão. Lembra, pessoal, que essa parte aqui tá na sombra? Então, a gente vai usar uma cor mais escura pra pintar essa outra parte aqui, ó, do chão, tá? Porque ela está na sombra. Aí você pode dizer, gente, mas ficou muito parecido a cor do chão com a cor da casa. Então, agora é que a gente vai definir a parte da casa. Nós vamos deixar mais escura aqui, ó, olha de onde sai. Aqui também, gente, ó. Nós vamos colocar também um pouquinho de azul, azul cerúleo, tá? Número 347. E nós vamos fazer os portais aqui da casinha. Esse é o número 12. É só puxar. E por último, nós vamos fazer aqui uma vegetação ao fundo pra deixar a nossa paisagem bonitinha, né, gente? Olha só, a gente usa a parte escura pra fazer o assombramento da vegetação. Deixa a parte, a parte que toca o chão lá, da vegetação, mais escurinho. Se quiser, pode até colocar a vegetação aqui pelo chão, né, perto da casa. O chão lá fica cada vez mais bonitinho. Você vai juntando o verde, né, a tonalidade do restante da paisagem e a imagem vai ficando mais bonitinha. Deixa eu só terminar de completar aqui o chão desse outro lado. Então, agora vamos usar essa mais um verdinho mesmo, pra terminar a vegetação aqui. Pra fazer a vanoosidade das plantas, pode usar o amarelo. E por último, se você quiser, vou deixar também um link aqui da nossa aula de pintar galhos secos, tá? Já estou deixando aqui também, no seu visor, você pode acessar o link e ver o que a gente vai trabalhar aqui. A gente usa uma cor bem diluída, uma tinta bem diluída, pra fazer alguns galhos secos. Pincel número zero. Agora, a gente vai puxando aqui da vegetação algumas coisas, alguns galhos bem sequinhos. Então, gente, é isso. O nosso casebre está pintado. Essa aula, ela é apenas um complemento pra outras aulas. Então, você pode usar a técnica de fazer um casebre, juntando com a técnica de fazer uma árvore florida. E montar uma paisagem bem bonita pra você, tá? Nas próximas aulas, nós vamos deixar aqui outras técnicas pra você. E a cada vez se aperfeiçoando mais, tá bom? Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Não esquece, daqui a pouco a gente já vai estar com a nossa loja virtual funcionando. pra você adquirir todos os produtos que nós usamos aqui nas nossas aulas no YouTube, tá? E próximo sábado, nós vamos ter uma outra aula super interessante pra vocês. Fica ligado aí. Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Um abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.